Patrocínio Inglês Definitivo. Aprenda inglês no conforto do seu lar, com toda a sua família e em qualquer lugar do mundo. Link na descrição do vídeo. E aí povo lindo do nosso canal, eu me chamo Tio Maicon. Eu me chamo Suelen. E vamos falar um pouquinho hoje sobre aquecimento em casa, sobre essa onda de frio. Maisão, que dias frios foram esses? Muito, muitos frios. Muito, muito frios. Pois é, a gente acordava e estava tudo branco aqui atrás. Inclusive, acho que tinha gente se aquecendo ali do celular, né Bia? Agora, tem até uma fumacinha ali, acho que é de uma chaminé. Provavelmente mesmo na areia. Provavelmente. E vamos falar um pouquinho hoje sobre o que a gente usa, como é que tem sido essa coisa, né? Pois é, a gente vai falar sobre o nosso aquecimento, o que a gente já testou, o que a gente achou melhor, né? Porque, enfim, a gente já passou um pouquinho por cada um. É verdade. E falar hoje sobre aquecimento neste dia que eu estou aqui de camisa com os braços de Forbes. Não recomendo. Eu estou aqui só com um casaquinho fininho. É, hoje está um dia, hoje está 16 graus agora quando a gente está gravando esse vídeo, né? Em relação aos outros dias que estava dando todas as noites abaixo de zero, 16 graus é temperatura de verão. A gente passou aí de uma semana que estava fazendo menos 4 para uma semana que a mínima hoje é 11 e a máxima 16. Então, assim, o corpo, ele está sentindo calor. Está sentindo calor. Mas pronto, vamos conversar com você das dicas de aquecimento, pessoal, sem pergunta. E vamos compartilhar hoje nossa experiência de quase 3 anos aqui em Portugal. Tudo que a gente já viveu de coisas certas e coisas erradas com você. Mas isso é tudo que é lindo. Já começa deixando aquele super like. E se você ainda não é o povo lindo, seja sempre muito bem-vindo à família, né? Já se inscreve que a gente tem vídeo todo dia, né? Pois é, 18 e 2 no Brasil, 21 e 2 aqui em Portugal. Então, vem sim, bora. Vem aqui agora e vamos falar sobre frio, meu filho. Eu amo família. Então, vamos lá, Bezão. Uma coisa que é muito legal da casa da gente, né? E essa é a primeira dica que a gente fala sobre frio. Tenha cuidado com a sua casa. Uma coisa legal de hoje é que nossa casa colabora muito, né? É, aqui em Portugal tem uma coisa chamada certificado energético. Que quando você vai alugar a casa, normalmente eles dizem Ah, o certificado energético é E, é B, é C, é A. Então, assim, isso influencia muito. O certificado energético, na verdade, é o... A capacidade da casa dela se manter aquecida ou resfriada, né? Então, assim, é o isolante da casa. Se você... O melhor é o A, depois tem o B, o C, o D, E. E depois eu acho que tem não especificado. Depois tem o F e depois tem o só Jesus. Que é só Jesus pra você aguentar. Então, a primeira casa... O primeiro apartamento que a gente tava era um C. A gente foi pra segunda casa que não era especificada. A senhoria não tinha feito. Certamente era um E ou um F ali. Não tinha feito de pedra. A terceira casa que a gente alugou era um E. Tá? Então, a gente passou... Tinha muito frio. Era muito frio. Muito mesmo. Aí, a gente foi pro apartamento que provavelmente era um B. Porque era muito bem isolado. E essa casa aqui também é um B. Então, assim... De B pra C é uma coisa boa. Sempre que você for pesquisar um imóvel pra alugar, tenha muita atenção. Porque, assim... É... Se você mora do centro pra cima no Brasil, você nunca passou pelo frio, provavelmente. Então, nada mais desconfortável do que você estar dentro de casa com frio. Então, é super importante que você busque um imóvel que lhe dê conforto. Então, aqui em Portugal tem duas, três semanas de frio mais extremo. Que foi o que a gente acabou de passar. Que foi até ontem. Até ontem, dia quinze. Dezesseis? Não. Até ontem, dia quatorze. Dia quatorze. Dia quatorze de janeiro de dois mil e vinte e um. Eu falei que era dois mil e vinte e um. É dois mil e vinte ponto dois. Que tá igual dois mil e vinte. Mas pronto. É... Então, é... A gente passou por esse tempo aí que são semanas mais frias. Mas tem umas semanas que são um bocado frias também. Então, você tem que ter uma casa que realmente lhe ofereça algum conforto. Dica Portugal Diário. Procure sempre de ser pra cima. Normalmente são mais caras, tá? Já tem atenção com isso. Normalmente é mais difícil de achar. Mas se você tiver... Se você puder esperar mais... Se tiver mais tempo pra pesquisar, vale a pena. Vale muito a pena. Até porque você vai economizar aí com roupa, com aquecimento, com cobertas. Quanto melhor for o isolamento da sua casa, menos você vai precisar ouvir as dicas a seguir. Pois é. Porque essa é a principal. Essa é a principal de todas. Se você puder realmente ter uma casa com uma certificação boa. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem capoto na casa inteira, né? Isopor, esferovite, como chama aqui na casa inteira. E por cima, no teto, a gente foi ver ali a parte das lâmpadas, tem tudo lã de rocha. Separando com a camada de isopor. Então, realmente mantém muito. Você liga um aquecedor ali cinco minutos, ele esquenta o ambiente e mantém. Você fica como se você estivesse dentro de uma caixa térmica. Exatamente. Essa, sem dúvida, é a dica mais importante. Se você não tem essa, se você não tem uma casa que tem uma boa eficiência energética, ou se você precisa de aquecedores, vamos para o sistema de aquecimento agora, Bisão. Quais são os tipos? Vamos lá. Tem o termoventilador, que é tipo como se fosse um ventilador que aquece rapidamente. O lado positivo, é muito barato. Muito rápido. Muito rápido também. Você consegue comprar um com sete euros, oito euros. Tem as promoções. É o normal é vinte. Quinze, vinte euros é o normal. É, tem os mais baratos, assim, as marcas brancas são sempre nove euros, tá? Mas assim, você liga, ele aquece. Na hora. O lado negativo, é um aquecimento passageiro. É tipo um ventilador. Se você desligar, acabou. E outra coisa, ele queima oxigênio. Então, se você deixar muito tempo ligado, você vai sentir falta de ar. Um quarto fechado não é recomendado. Você não tem como deixar. Normalmente, as pessoas usam um termoventilador pro banheiro, tá? É uma opção. Tem aqueles termoventiladores realmente pra casa de banho, que ele fica pregado na parede. Custa barato, acho que esse sim, custa perto de vinte euros. E você coloca lá na parede, liga rapidinho pra tomar banho e pronto. Se bem que o termoventilador nem é o ideal pra casa de banho. O ideal mesmo é um que é tipo uma lâmpada ou com cerâmica. Que é como a gente tem na casa da gente hoje, que é um de cerâmica. É um de cerâmica. É porque termoventilador pra casa de banho, quando tem umidade, é até perigoso. Não é o mais aconselhável, mas a gente sempre usou. É, pois é. A gente sempre usou. Porque você realmente ligou, esquentou. Agora, desligou, acabou na hora. Se você tiver numa casa que não mantém, por exemplo, aqui na casa da gente, se a gente ligar, mantém. Mas se você tiver nas outras casas que nós moramos aqui, se você desligasse... Acabou. Acabou o calor na hora, começa de frio rapidamente. A gente comprou um de cerâmica também. Eu, particularmente, não gostei do de cerâmica. Foi. Eu achei que demorou muito pra esquentar e o custo-benefício não valeu a pena. Foi cento e poucos euros, um só aquecedor de cerâmica. Ele era grande, a nossa casa era fria e ele não deu conta, tá? Foi. Então, assim, a gente tinha comprado três de cerâmica. Acabou que a gente devolveu os três e conseguiu comprar pra... Acho que dois e devolveu e pegou quatro de óleo. Foi uma coisa assim. A gente pegou... Ah, foi dois e a gente pegou quatro a óleo e ainda pegou um dinheirinho de volta. Porque o a óleo a gente comprou por 39,90, tá? Que é o que a gente tem até hoje, né? Pois é. As melhores opções de aquecimento, na minha percepção, são a óleo e o ar-condicionado, tá? Ar-condicionado é uma ótima opção. A gente chega já e não. Vamos falar do óleo antes. Vamos falar do óleo antes. O legal do óleo é que ele você liga, ele não é como o termo ventilador, não é rápido. Então, por exemplo, você pensa em ir dormir. Você liga lá no seu quarto, ali, 15, 20 minutos antes, ele vai esquentando o óleo. É como uma cozinha. É como no fogão. Então, você começa a esquentar a água e, de repente, a água ferve. É a mesma coisa. Ele começa a esquentar o óleo e o óleo fica quente. Qual é a parte boa do óleo? A parte boa do óleo, ele tem um sensor que, quando o quarto chega em uma temperatura X, ele desliga. Você tem como controlar. Ele tem três temperaturas e ainda tem um botão de calor. Um termostato. É, um termostato. Você bota do jeito que você quer. Se o quarto chegar naquela temperatura, ele desliga. Quando o quarto tá ficando frio de novo, ele liga sozinho. Então, uma coisa boa do óleo, pelo menos na minha percepção, ele gasta pouca energia. A gente paga pouco mais, assim, de 20 euros de diferença do inverno para o verão. E a gente tem quatro aquecedores em casa. Hoje, a gente usa três, né? Porque a casa é pequena. E o banheiro já tem aquecedor próprio aqui. Que é a cerâmica. É, o banheiro tem tipo um ar-condicionado de cerâmica. Eu não sei como é, mas é muito bom o aquecedor que tem aqui. E a gente usa três, né? E os três que a gente usa, realmente, não muda muito a nossa conta de energia. E eu acho isso muito bom. O preço dele, quando vai comprar, é mais ou menos isso. Tem uns de 20 e pouco, que é o de 1.500 watts. Tem um de 39, que é de 2.000 watts. E ainda tem um maior, que é de 2.500. Isso tudo a gente tem o da marca Jossel, que é uma marca típica portuguesa. A gente faz questão de sempre que possível comprar uma marca portuguesa para fomentar a economia do país. Então, esse é o que nós temos. O pessoal sempre pergunta qual nós usamos. Esse é da Jossel, mas tem várias marcas. Tem da Beckham, que é o da Vortem. Tem as marcas por aí mais famosas. E depende do quanto você quer gastar. A gente comprou esse 39, deu certo. E usamos até hoje. Já faz aí para dois anos mesmo. A gente comprou em 2018, no final de 2018. Pronto. Então, isso é o que a gente tem. Esse é o melhor custo-benefício da nossa opinião. Existem os dois tipos que são para uma casa mais fixa, né? Que é o ar-condicionado e o aquecimento central. É, o aquecimento central a gente nunca teve, né? Até teve na casa grande, mas a gente não gostou daquilo, né? A gente não sabia usar, na verdade. A gente não sabia usar, sinceramente. E eu achei que gastou muito gás, eu liguei um dia ali. Ah, é, porque era com gás. E no dia que a gente ligou, a gente achou que gastou muito gás. Mas, assim, eu não tenho como opinar porque eu realmente não sei usar. Nós não conhecemos. Então, se você tem na sua casa, deixa nos comentários aí qual é o seu custo. O aquecimento central, infelizmente, se a sua casa é alugada. Se a casa não é sua, não vejo sentido algum de você ter esse investimento. É um bocado caro, é muito alto. E se você tiver uma casa que já tem, ótimo, né? Se você puder alugar uma casa com boa eficiência energética e aquecimento central, maravilhoso. Se não, aí não recomendo que você gaste com isso. Eu peço que você vá nos comentários certamente. Vai ter muita gente que vai deixar o seu depoimento sobre aquecimento central aí. E você vai ver como é que é a experiência. E uma última coisa, Besão, é o ar-condicionado. Que todo mundo fala que é a melhor coisa. Pois é, mas antes do ar-condicionado tem uma coisa que a gente esqueceu. Lareira e o recuperador de calor. E a salamandra, né? É, que normalmente as casas já tem aqui. A lareira eu não gostei muito porque entra muito fundo pra dentro de casa. Mas o recuperador de calor é perfeito. Se você tem um recuperador de calor em casa, bote linha lá que ele realmente esquenta. A gente fez até um vídeo acendendo a lareira, né? Usando a primeira vez ali. Esquentou até bem. Mas a lareira, como é aberta, o calor se tecipa muito rápido. O ideal é um recuperador de calor. A diferença, basicamente, é que o recuperador de calor tem uma portinha que você fecha. Aquilo mantém o calor no ambiente. E não bota fumo pra dentro de casa. E não deita fumo, aí não entra fumaça. Não fica assim, como tá do lado de Suelen ali, com a fumaça todinha. Isso dentro de casa não fica legal. Não. O povo diz, ah, tem que deixar uma frechinha da janela aberta, uma frechinha da porta aberta. Aí você aquece pra esfriar. Eu não vejo sentido. Eu não vejo sentido de você esquentar o ambiente e deixar a parte aberta. Mas pronto. E por último, agora sim, o ar-condicionado. O ar-condicionado eu acho que é o melhor. Ainda mais se for um inversor, né? Se você tem um ar-condicionado que vai te suprir no inverno e suprir no verão, é o perfeito. E ainda desumidifica pra não deixar a casa com ovo, com boludo. Pois é. Então assim, ar-condicionado, se você tiver uma casa que for sua, vale a pena instalar ar-condicionado nos cômodos, né? Se não for uma casa sua, você também pode ver o ar-condicionado portátil. Que também já tivemos, inclusive temos ali guardado. O ar-condicionado portátil eu recomendo muito. É muito bom. Quando foi no verão, a gente não batava muita fé. A gente comprou. Depois de muita pesquisa, a gente comprou. E o negócio esfria mesmo, viu? Esfria bem. É igual um ar-condicionado que você se cobre e fica lá mesmo... Só faz um bocadinho mais de barulho. É, faz um barulhinho chato. Mas na parte de aquecer, ele é mais silencioso, tá? Ele... Começou a chegar o cheirinho da fumaça agora aqui. O vento mudou, tá vindo pra cá. Você pode ver que ela tá vindo pra cá. Agora tá aqui, ó. É mesmo, chegou o cheirinho de fumaça. Chegou o cheirinho. Tá sentindo aí já o cheirinho? Pronto, é esse cheiro da lareira que ficava. Não era bem. Acho que é por isso que eu não gosto. Eu não gosto de fumaça. Aí, moza, já tá começando a engasgar. Eu tô. Pronto, então vamos terminar o vídeo. Se não, moza, não vai aguentar. Mas pronto, essas são as dicas. Eu peço a você que já vive aqui, ou você que vive, por exemplo, no sul do Brasil, que já usa isso a vida inteira. Deixar nos comentários a sua experiência, o que é que você acha, seu feedback, pra gente ter um diálogo legal aí e compartilhar as experiências. Assim todo mundo aprende e todo mundo cresce. É verdade. Olha que legal. A gente aprendeu muito vendo os comentários de você aqui no YouTube sempre. Beleza? Então, nunca, jamais deixe de sonhar. Mas deixe sempre o like. Já se inscreve, se não é inscrito, vem pra cá, acompanha a gente e convide sempre, todo dia, beijão. Dezoito e dois no Brasil, vinte e um e dois aqui em Portugal. Então este foi o capítulo de hoje, espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho.